Música Alô, alô senhoras e senhores, coluno na área E hoje nós estamos aqui, a volta do MTC Motherfucker to Commander Yeah babies, vocês vão notar que eu estou no level 27 Se eu não me engano, na partida anterior eu estava no level inferior a esse Acontece que eu perdi algumas partidas E eu tive problemas técnicos essa semana, eu gravei com o meu amigo William Gravei com vários outros amigos e eu perdi várias partidas, infelizmente Mas não vamos nos abalar por isso, não é porque perdemos uma meia dúzia de partidas Que a gente vai desistir do MTC, vamos continuar daqui onde parou Yeah babies, eu já peguei direto um free for all, um contra todos Porque é o modo que eu mais tenho me divertido ultimamente Na minha outra conta eu tenho jogado bastante free for all E além de tudo, ui, only use my 12, será? Vamos tentar? Vamos tentar a gole use my 12? Pra quem não sabe, a 12 foi nerfada, ela não é mais o que ela era Filha das putas, já foi o primeiro ali Ui, já largou teu negocinho lá Olha só, cheio dos black hat Não vai passar Noi, mas ali passou, mas que coisa de louco Eles passaram de um lado, eles passaram do outro Ah, mas aí tu enfiou a tua arminha ali Eu vou tentar essa primeira partida só na Madaforker 12 Ui, eu te vi, eu te vi Tu já era, pô, ele tomou Pra quem não sabe, a Remington foi nerfada Eles diminuíram o rende dela Ui, então a Remington não é mais apelona Se diziam que ela era apelona antes Ui Ui, você foi pra essa, para uma melhor Você morreu, você está mortinho Ui, eu vi um ali Eu vi um ali Opa 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 Oi Onde é que tu estava, rapaz Tu estava lá escondidinho de fantástima Outra coisa que foi nerfada, pra quem não sabe Foi o Vant Então não tem mais aquele spawn de Vant O Ghost não é mais tão necessário Ui Ui Tu não morre, rapaz Vocês não viram que eu acertei nele, rapaz Como é que o cara não morreu Olha lá Vant inimigo é caminho Tomou na cabecinha, pra deixar de ser boneco Opa, eu senti aqui Aqui eu senti alguma coisa Opa, eu estou sentindo que tem alguém aqui Ai, tu estava lá Seu Jorge Yenz Você estava lá Você achou que você ia me pegar E você me pegou E realizar e realizou Nossa mente Opa Opa Você desfaleceu Você simplesmente foi dessa para uma muito melhor Muito, muito melhor Opa, onde é que está Vem cá Cadê Tu acha que tu pode passar assim? Eu não vou pegar uma MPC do chão Eu me recuso Mas cadê, ninguém atira mais ninguém Agora Esse é o friforal da amizade As pessoas não atiram mais os outros Ui 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 Abaixa 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 Relaxa 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 Vambora Vambora Atiraram em mim ali Opa Eu vi que vou tentar ler Pui Tomou a cacholeta Pra deixar de ser boneco Puxa desse lado aqui Opa Pra quem não sabe Eu passei essa semana Oi Por umas Ai Rapazinho malvado Rapazinho malvado Malvadeja Malvadeja total Eu não estou jogando pra ganhar essa pessoal Eu estou jogando essa aqui pra Começar a pegar mira Que eu sempre gosto de pegar mira Jogando Os friforais Os contra todos Pra mim é a melhor coisa que tem pra aprender É começar a jogar Sempre que eu começo a jogar COD Eu começo com o friforal Porque Me faz Ui Tomou Me faz jogar melhor Eu acho Ui Você me buscou Você me buscou Eu vou te buscar também Vou buscar esse que nasceu aqui Deve nascer alguém aqui Opa Olha lá Tem que esperar ele Ah não Ridículo 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 Só que falta não matar aquele cara lá Opa Deixa eu tentar contar Eu tive essa semana Vocês viram que eu postei um vídeo Problemas renais Ui Fortíssimos Que me levaram pro hospital Durante três ocasiões É pessoal Fui três vezes pro hospital Eu não baixei pessoal Eu não baixei o hospital Mas eu fui ao hospital Mas eu fui ao hospital Eu tive que ir a ele Para tomar medicamentos Por causa desse meu negócio No rim aqui Cara Eu já modifiquei totalmente A minha Ó O cara botou a coisinha lá Modifiquei totalmente A minha Meus hábitos alimentares Ai rapazito Você acha que você É esperto Ou que você usa aquelas coisinhas Eu também Eu também Liberei aquelas coisinhas Acho que eu vou usar aquelas coisinhas Depois Ai caralho O Jorge Eite Tá me incomodando Rapaz Ixi Isso aqui já era Olha lá Vai botar a cabecinha Ai Ele me enganou Ele me viu Olha lá Mas tu Rapaz Lace do meu lado Como é que tu me laça Do meu lado Bante inimigo acima Bante inimigo acima Ui Ô rapaz Como é que tu não vai morrer Claro que tu morre Ô Morreu Ô Mano Morreu Rapaz Mesmo nerfada Ela ainda é gostosa De se usar Essa Essa arminha Pessoal Eu gosto muito dela Ui Ui Tem um deitado ali Tu foi lá buscar os cara Sério que tu foi lá buscar os cara Sérios Sério Ui Ai O cara me deu uma facadinha Machadada na cabeça Ui Opa Acho que eu não sei Oi Eu dei um 360 Underground nele Underground 360 Motherfucker Tá O cara vai me ganhar Opa Não foi dessa vez aqui que tu ganhou Opa Você também morreu Vamos ver se aparece mais um aqui Opa Opa Valeu O que Ui Eu achei que tinha um lá Mas não tinha mais Rapaz Ô O Jorge Me pegou por trás Me pegou por trás Rapaz Me pegou por trás Ô Se eu não sei te pegar por trás de volta Ali 21 barra 17 Foi tudo isso Nossa Morreu montes Morreu montes Mas serviu pra começar o nosso Motherfucker Tico Vamos à próxima Eu adoro friforal pessoal Como gosto de friforal Agora eu aproveito pra contar Pra vocês E eu modifiquei meus hábitos alimentares Como eu tava falando E principalmente meus hábitos De beber As coisas Eu tomava muita Coca-Cola pessoal Só tomava Coca-Cola Dois litros de Coca-Cola por dia E eu irinava muito pouco Quase não mijava E agora eu tô tomando muita água Eu tô mijando pra cacete É É É É É É É É É Eu vou botar uma mira laser Eu vou botar uma mira laser Vou botar Vamos de mira laser Vamos botar aqui uma Uma camuflagem mais bela Vamos botar uma camuflagem Ah eu não tenho camuflagem na faca Olha que belo Vamos botar uma camuflagem aqui Vamos botar uma camuflagem aqui Que eu não tenho Vamos botar uma camuflagem aqui Vamos botar uma camuflagem aqui Que eu não tenho É vocês viram as classinhas que eu já montei Ó É Eu já tô com classes preparadas Pra praticamente toda e qualquer ocasião Eu preciso de um MP7 É Com Black Hat Me falta aqui Falta aqui o Black Hat Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Esse eu vou ganhar Esse eu vou ganhar Esse eu vou jogar pra ganhar pessoal Já me aqueci Já me aqueci Agora o negócio é Buscar os enemis Os enemis Agora Querido ser pra vocês Voltamos ao normal O canal está de volta ao normal Já passou essa minha crise Espero que eu não sinta mais dor Mas caso eu sentir dor E não tiver vontade de gravar Eu não vou gravar pessoal É por isso que eu fiquei uma semana sem pra fazer vídeo Basicamente eu prefiro Uou Agora deixa eu me desconcentrar Deixa eu me desconcentrar Cadê? Tu não nasceu? Já hackei teu equipamento Seu bosta Só pra começar Copa mais Opa Já foi o primeiro Já foi o primeiro Eu senti Ah Mas daí o segundo veio E lasquei a minha capirosca Véi Assim eu não posso Opa É sério isso? É sério isso? Vocês viram onde é que estava o cara? E ainda por cima é ruim Ainda por cima é ruim Caralho Porque se fosse bom Caralho Quem é ruim aqui sou eu Vamos falar a verdade O único ruim aqui sou eu Porque como é que eu não consegui fazer isso Rapaz Ai caralho Veio de dois Veio de dupla Dupla sertaneja É o Batman e o Robin Que vieram pra me pegar Vem cá Vem cadeira Mas por que Tu não morre? Vem cá Rapaz Cadê tu rapaz? Eu te vi ali Eu te vi ali rapaz Eu não vi Eu não sei se eu vi Ah eu falei que eu tinha visto Uuuu Tá Então vamos parar de brincar Olha lá os caras tudo largando as coisinhas Só que eu já liberei o Black Hat Uhuuu Uhuuu Matar com a coisinha dos outros é mais gotoso É muito mais gotoso Olha já explodiu um lá Já explodiu um lá Que eu vi Ah Mas aí tem que nascer dentro da casa Olha lá que eu vi tu lá Eu vi tu lá rapaz Eu vi tu lá Tu acha que eu não vejo? Opa Deu um brilho Deu um brilho Uso o Black Hat Opa Hackeou 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 o equipamento de mim NME equipamentos Eu estou ganhando de novo Estou ganhando novamente Opa 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 Ah Mas olha onde que tava É sério Que tu tá lá no cantinho Felipe Nasal Tu é um bosta meu querido Tu é um bosta meu velho Tu tá ao vivo pro YouTube Todo mundo tá vendo como tu é um bosta Cadê o cara? Sério Felipe Nasal Sério que tu tava lá ainda Sério Opa Agora errei a minha mira Agora errei a minha mira Ah B10 11 barra 11 Quer dizer 11 a 11 Ui Caralho Tomei uma panique knife Ai Tu tomou um drop shot De vingança Ui Mas eu não consegui pegar o cara Rapaz Eu quase não consegui pegar o cara Olha só Olha só O que eu aprendi a gente tem Acho que Tu morreu Achei que tu tava vivo ainda Ih Quem morreu fui eu Quem morreu fui eu Então vem Vem que eu também sei Vem 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 Não veio Ah tu veio Ah tu veio Olha lá Paz Perninha balançando Cara Tu acha que eu não te vejo? Tu acha que eu não sei onde é que tu tá? Ah Mas é porque que comigo Ah Tem que ser barrinha amarela Tem que estar barrinha amarela Né Sérios Ai caralho Ah Eu tenho que ser muito ruim Opa Opa Puxa aqui Puxa desse lado Puxa desse lado Oi Oi Eu achei que tu tá aqui Ah Caralho Caralho Tomei um cagaço Agora eu comecei a me fuder Agora eu comecei a me fuder Não era pra tá me fudendo desse jeito Mas tu não morre rapá Rapaz é imortal Não é nada imortal Imortal o caralho Eu peguei um vantzinho Um vantzinho Tá valioso Ah é sério Que eu caí no bagulho Do cara Eu não acreditei Eu não acreditei Que eu caí no bagulho Ai caralho Ai caralho Tu tem dois aqui? Tinha um só O outro já não tava mais aqui Caralho É sério É sério Que eu fiz isso É sério Pior que é sério mesmo Cara Eu sou muito ruim Ui 21 barra 21 Tá tudo igual Raquel 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 Aqui Aqui Puxa aqui Mas tu não morria rapá Tu não morria Tu tava se recusando a morrer O ato de morrer É um ato tão generoso Pra com as pessoas Que você gosta Olha lá Ui Vem te guardando ordens Ai caralho Como é que o cara Me acerta uma aleluia Só uma aleluia Mas é sério Sério Que não tem ninguém Aqui pra me matar Ai 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 Olha Olha lá Tá mas cadê os inimês Cadê os inimês Olha lá Tem um Que já morreu Ai Ai falta pouco Falta pouco Colô no Não Em mim não Não Isso Errou minha cabecinha Errou minha cabecinha Porra Opa Ai 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 Tomei uma na cabeça Opa 28 Barra 23 Eu tô pra ganhar essa aqui É só não ratear Só não ratear que essa é minha Isso aqui já tá no papo Opa Falta só um Falta só um Vamos achar a vítima Onde está a vítima Ali Opa Opa E é você Babes Viu Me recuperei Me recuperei Eu e o meu símbolo do Orkut Olha lá Eu vi o cara Eu vi de novo Eu vi de novo Olha lá Agora vai E é pelas costas Que é pra deixar de ser boneco 23 Não 30 barra 23 Morri um monte Só tô morrendo muito Eu acho que eu estou morrendo demais Não gosto de morrer tanto assim Bom Isso que importa É que estamos de volta A MTC tá de volta Essa semana a gente vai ter um monte de jogo Diferente no canal Que eu tô devendo pra vocês Sim Teremos Resident Evil 6 Teremos Um monte de jogo novo Tá pessoal Olha só Liberei o segundo letal Liberei a Mismic A Mismic Eu adoro essa arma A Mismic Liberei a mina Agora vamos poder fazer armadilhas Agora vai ser foda Próximo vai ser foda pessoal Podem aguardar Qual é o level que nós estamos Nós estamos level 28 Vamos lá Quartel Série de pontuação Registro de combate 1.19 É o nosso cadê Hum Tá bonitinho o carezinho né Então tá Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Se vocês gostaram Sabe o que tem que fazer Pra ajudar a gente a divulgar E Tudo de bom pra vocês Beijo de Colômbio E bye Sexy Se você gostou do vídeo Deixe um joinha Se gostou mais ainda Adicione os favoritos que você Ajuda a divulgar este canal Oh yeah Também deixe um comentário Que eu vou achar muito legal Eu vou sim E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti